Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber A sua tia tem razão, filha. Eu acho melhor você se afastar do Macario o mais rápido possível. Você prometeu pra mim que ia pensar nesse assunto É verdade, eu prometi, só que eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão Com licença Chega! O que foi agora? Eu estou cheio! Cheio de que, Macario? Cheio desses... Desta cidade E até de você De mim por quê? Você passa o dia inteiro em frente à televisão É, Macario, hoje é domingo Eu estou cheio dos domingos Eu odeio domingo Já entendi, Macario Você está sim porque hoje é domingo E você não pode ver a dona Regina Macario, o domingo foi feito pra gente descansar Até da dona Regina Até da dona Regina você precisa descansar de vez em quando Deixa de ser idiota Até do amor a gente precisa descansar Você não entende nada, Fortunato Pra mim Ela é como a água que eu bebo O ar que eu respiro Então por que que você está Arrastando a asa de novo pro lado da Consuelo, hein? É que de repente eu me senti muito sozinho E um cavalo sem pasto Ele pega o primeiro Mac que vem pela frente Qualquer cabinho certo E a Consuelo é o cabinho O senhor tem certeza, doutor? Tenho Esse é o resultado da autópsia Quer dizer então que as vacas não podem ter comido a planta venenosa? O veneno daquela planta agiria de uma maneira diferente no sistema nervoso das vacas E o que o senhor encontrou? Cenureto E essa substância não existe nas ervas Quer dizer então que as minhas suspeitas estavam certas? Alguém envenenou aquelas vacas? Com toda certeza Doutor, o senhor podia contar isso pro delegado de Santa Rita? Claro, isso faz parte do meu trabalho Mas eu posso responder só pelas oito cabeças Não pela primeira Só por quê? Porque o senhor mesmo me falou que a primeira não espumava pelo focinho Não E as características desse tecido São diferentes das outras oito cabeças E isso me leva a uma conclusão A primeira vaca foi envenenada por um outro tipo de veneno Ou... Ou o quê, doutor? Ela foi envenenada por uma outra pessoa Estou com tanta saudade da cabana Como eu queria entrar nela de novo Eu também, Suí Eu acho que ninguém sente mais saudade dessa cabana do que eu José Maria E se a gente reconstruísse a cabana? Não, Suí Mesmo que a gente construísse umas mil cabanas Nada mais seria como antes Quem é? Sou eu, Laura Entra, Laura Porta está aberta Então, falou com a Sônia? Falei Beu dinheiro pra ela? Tem Laura, quando você quer uma coisa, você consegue Onde é que você arrumou o dinheiro? Ai, dona Emma, isso não importa Eu só espero que a gente não encontre essa mulher nunca mais Obrigada por esse dia tão legal Imagina E obrigada pelo ursinho também Não foi presente nenhum, né? Afinal de contas, a gente ganhou no tiro-alvo Ah, mas você deu ele pra mim Poderia ter dado pra outra pessoa E ela dá pra quem? Pro Omar? É, pode ser Mais uma vez, obrigada Imagina Bom, eu acho que pra um primeiro passeio não foi tão mal assim, né? Mas esse não foi o nosso primeiro passeio Foi o nosso segundo O primeiro foi na festa de aniversário da cidade Nem me lembre Só espero que você não tenha mais nenhuma má impressão minha Claro que não Bom, então tchau Boa noite Boa noite Patrícia Fala Será que você aceitaria... Aceitaria o quê? Sair de novo comigo? Claro No domingo que vem? Não O mais rápido possível Tá certo Então, o mais rápido possível E você, ó Cuida bem da sua dona, hein, rapaz? Se agora é tarde Eu já vou embora Fique com a saudade Que te resta agora, amor E se um dia Volte a me encontrar Me trate com respeito Sou merecedor E a pena que você não faz sofrer Ai, mãe Ai, filha Quanto tempo nós não saímos juntas Não é, minha filha? É verdade, mãe Você vai ficar pra jantar? Ah, não vai dar Eu tenho que voltar logo pra fazenda Antes que fique muito tarde É, mas eu fiz aquela panqueca de carne Que você gosta Não tem problema A senhora coloca numa vasilha Que eu levo e como depois lá na fazenda Nada disso Aqui eu não faço comida pra viagem Ai, mãe Tudo bem, meu amor Só porque hoje é domingo, hein Tudo bem O que é que você quer aqui? Não vai me convidar pra entrar? Claro que não O que você quer? Eu quero falar com sua mãe Minha mãe não tá Tem certeza? Ela foi dormir na casa do Padre Abel Ah, é? Boa noite Quem era? Ninguém Como ninguém? Eu ouvi você conversando Eram uns bêbados que erraram de casa Mãe, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui com a senhora Ai, que bom Já tá muito tarde Amanhã bem cedo eu volto pra fazenda Ótimo Assim você me ajuda a voltar mesmo Claro, mãe Mãe, eu queria falar sobre uma coisa muito importante com a senhora Sobre o que? Sobre a camisa do Macario Ainda essa história? É sim, mãe Esquece Mas por quê? Se a senhora não tem coragem Eu mesma vou falar com o delegado e vou mostrar a camisa do Macario pra ele Eu já falei pra você esquecer esse assunto Mãe, mas ninguém vai ficar sabendo Eu já disse que não É perigoso Eu já disse que não e ponto Eu já disse que não tem coragem Eu já disse que não tem coragem Tem coragem O que você está fazendo aqui? Estava te esperando. Onde você foi? Fui dar uma volta. Até essa hora. Laura, não é porque você está vivendo aqui que eu tenho que te dar satisfações do que eu faço. Perdão, José Maria. Eu não queria te pedir satisfações. Só queria que você soubesse que eu me importo muito com você. Você não vai perguntar o que eu fiz hoje? Onde eu fui? Eu fui à Fazenda Cascadeira. Foi fazer as pazes com sua mãe? Bem, era o que eu pretendia, mas quando entrei na casa, eu tive uma surpresa que me impediu de falar com ela. Que surpresa? Bem, se eu contar, você não vai acreditar. Eu, se eu fosse você, ia para a Fazenda Cascavel agora mesmo. Otávio, como é que foi lá? Não tão bem, graças ao senhor. Espera aí, Otávio. O que é que eu tenho a ver com o seu lado profissional? Com o meu lado profissional, não. Com o meu lado afetivo, melhor dizendo. Otávio, me explica uma coisa. Do que é que você está me acusando, hein? Por que o senhor foi falar aquilo para a mãe da Fabiola? Falar o quê? A Luciana ainda pergunta. O senhor casava a gente, caso a dona Silvia continuasse interferindo no nosso namoro. Claro, porque assim ela não ia atrapalhar o namoro de vocês. Infelizmente, a Fabiola pensa igualzinho ao senhor. Ué, e qual é o problema? Se vocês quiserem, eu faço casamento e assunto encerrado. O problema é que eu não concordo com a Fabiola e também não concordo com o senhor. E por incrível que pareça, eu concordo com a dona Silvia, porque eu não quero me casar. E nós ficamos de nos ver o mais rápido possível. Caiu na rede, hein, Paty? Eu não, vira essa boca pra lá. E por que não? Ah, porque eu ainda estou tentando esquecer o Otávio. E eu não sei se eu gostaria de ter alguma coisa como uma pessoa como Ismael. Mas é isso mesmo que você precisa, uma pessoa diferente do Otávio. Foi isso que aconteceu com você, não foi? Como assim? Você se apaixonou pelo José Maria, porque ele é diferente do Maurício. Não, Paty. Maurício e José Maria são iguais. Os dois só queriam o meu dinheiro. Isso não é verdade. Regina, eu nunca quis o seu dinheiro. Aliás, eu acho que chegou a hora da gente esclarecer tudo o que aconteceu. Eu não quero falar sobre isso. Aliás, você deveria estar na cama. Não, eu deveria fazer uma coisa muito mais importante. O que você está falando, Maurício? Eu devia era não te amar tanto como eu ainda te amo. Você podia deixar a gente a sós, Paty? Por favor. Não, não. Fique, por favor, Patrícia. Regina, mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que conversar. Melhor acabar com isso de uma vez. Tudo bem, Maurício. Você pode falar, mas essa é a sua última chance. Bom, eu primeiro quero te agradecer por você me deixar ficar aqui na sua casa. Você não tinha para onde ir. E isso me faz pensar que você ainda sente alguma coisa por mim. Tem razão, Maurício. Se a Regina te deixou ficar aqui, com certeza é porque ela ainda sente alguma coisa por você. José Maria. Não precisa falar mais nada, Regina. Agora eu sei que você continua amando o Maurício. E finalmente, ele está do seu lado. José Maria, eu posso explicar. Meus parabéns, Maurício. Meus parabéns. Você ganhou a parada. Eu prometo que não vou me intrometer na vida de vocês. Regina, da última vez que a gente se viu, eu disse que não sabia como tirar você do meu coração. Pois finalmente, conseguiu. E quem diria? Graças a você, Maurício. Regina, por favor, me perdoa. Eu sei que eu já te causei muitos problemas... E eu te odeio! Eu te odeio! Sempre comigo em meu coração E eternamente tu viverás Mesmo distante, sempre comigo Tu estarás Mesmo que a vida de mim te separe Meu coração contigo adir E eternamente tu viverás Sempre comigo Sempre comigo Sempre comigo Sempre comigo em meu coração E eternamente tu viverás Mesmo distante, sempre comigo Tu estarás Mesmo que a vida de mim te separe Meu coração contigo adir E eternamente tu viverás E eternamente tu viverás Sempre comigo Comigo porque só a ti Eu vejo em meu pensamento José Maria Eu sinto muito Eu não quis te magoar Então por que você me mandou pra lá? Pra se pegar na minha cara Que a Regina não me ama? Que ela continua apaixonada pelo Maurício? Não fala assim comigo Como é que você quer que eu fale? Eu já disse Eu não quis te magoar Você sabe disso melhor do que ninguém Eu só quero saber Por que você me mandou pra fazenda Porque você não teria acreditado em mim Eu sei que a minha situação com você É muito delicada Você sabe que eu te amo Você poderia pensar Que eu estou fazendo isso Por mágoa, por ciúmes E eu só estou fazendo isso Por amor Eu não te amo, Laura Eu sei Mas a única coisa que eu quero É a sua felicidade E a sua felicidade Não está na Regina Ela está em você Não sei Mas pelo menos Eu até deixei a minha família Pra ficar perto de você Ai, José Maria Eu não estou te pedindo nada Eu só quero que você me deixe ficar perto de você Eu não vou reclamar de nada que você fizer E também não vou te pressionar Por causa do que aconteceu entre nós Eu só quero ficar perto de você Porque eu te amo Eu te amo de uma forma desinteressada Eu te amo Como ninguém nunca vai poder te amar Eu te amo de uma coisa Eu te amo 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 Amém. Amém. Um dia você me disse que não gostava dela. E um dia você me disse que um beijo não significa nada. É, é mesmo, você tem razão, com licença. Espera, espera, eu não terminei. Eu não aguento mais interromper as nossas conversas no meio. O que você quer conversar comigo? Sobre o que? Sobre os beijos que você andou dando pelo mundo que não significaram nada pra você? Os senhores? Eu? Admita, Regina. Você está com ciúmes de mim? Claro que não. Então por que você não encara a verdade e diz que sim? Tudo bem. Tudo bem, eu admito. Eu estou morrendo de ciúmes. De ciúmes e de raiva só de pensar em você com outra pessoa. Só de imaginar você beijando uma outra mulher que não seja eu. Entra. Bom dia, Regina. Bom dia. Bom dia. Eu tinha esquecido como você toca bem o sax. Regina, eu quero falar com você sobre o que aconteceu ontem à noite. Nós não temos nada pra falar. Temos sim. Eu te causei um problema com José Maria. Regina, eu quero reconquistar o seu amor. Mas não forçando a barra desse jeito. Se você me deixar explicar... Maurício, eu já disse mais de mil vezes que eu não quero mais falar sobre o passado. Por favor, Regina. Não. Regina, ontem você me prometeu que ia me deixar falar. Por que agora não? Tudo bem. Com certeza você acha que eu não te amo mais porque eu não apareci no dia do casamento. Será, Maurício? É claro que é. É por isso e por outras coisas. Por favor, Regina. Me deixe explicar. Eu tive uma razão muito forte pra fazer o que eu fiz. E essa razão é mais forte do amor que você disse em ti por mim? Eu não tenho um passado muito agradável não, Regina. Eu tenho um passado cheio de coisas que... Bom... Coisas que eu... Que eu prefiro esquecer. E elas ressurgiram quando a gente estava prestes a se casar. Enquanto eu não resolvesse esse passado, eu nunca poderia fazer você feliz. E pra resolver isso, você tinha que destruir a minha vida, Maurício? Eu não destruí a sua vida. A prova disso é que você hoje é uma mulher muito mais forte do que antes. Então agora eu vou ter que te agradecer? Não. Eu só quero que você analise as coisas friamente. Eu te fiz um favor não te envolvendo nos meus problemas. Problemas que hoje já estão todos resolvidos. Mas parabéns, Maurício. E é por isso que eu estou aqui. Talvez eu... Eu não tenha nada... Pra te oferecer financeiramente. Mas eu sou um novo homem, Regina. Cheio de amor por você. Bom, era só isso que eu queria te falar. Se você quiser, eu volto agora mesmo pra São Paulo. Eu prometi que você iria ficar aqui... enquanto não se recuperasse. E... pelo jeito você ainda não pode ir. Mãe! Já é muito tarde. É mesmo, minha filha. Tomara que a dona Regina não fique brava por eu não ter voltado ontem à noite pra fazenda. Você disse pra ela que ficou muito tarde e que você ficou com medo de voltar sozinha. Bença, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Mãe... A senhora vai pensar no que eu disse? Vai mostrar a camisa do Macario pro delegado? Eu já disse que eu não quero mais tocar nesse assunto. Anda logo. Você não pode chegar atrasada no serviço. Não, mãe. O Macario tem que pagar pelo que ele fez. Por favor. Promete que vai pensar. Calma, Silvia. Calma. A Fabiola não vai fazer nada de sério. Até parece que você não conhece a tua filha. Não é justamente por eu conhecer a Fabiola que eu sei que ela não vai fazer nada. Hum... Não acredito nisso. Com certeza a Fabiola falou na hora da raiva. Ela não vai se casar às escondidas com o Otávio. É bom mesmo. Porque eu não quero esse sujeitinho aí como um gerro. E será que ele também vai querer você como sogra? Manoel, você já pensou no escândalo? Que escândalo? Se a Fabiola se casar escondido vai ser o meu fim dentro da sociedade. Aqui em Santa Rita da Esperança. Sociedade. Manoel, quando a nossa filha se casar, nós temos que fazer uma festança. Nós precisamos impressionar. Se bem que vai ser difícil, hein? O casamento de José Maria vai ser uma grande concorrência. Não, Silvia. Não. O José Maria e a Regina não vão mais se casar. Ah, Manoel, como você tá atrasado com as notícias, não? Por quê? Porque ele não vai se casar mais com a Regina mesmo. Ele vai se casar com a prima dela, a Laura. Com uma Laura? É. Não acredito. Você não tem que acreditar mesmo. Também esse rapaz troca de noiva como se troca de camisa. Primeiro foi a Laura. Depois a Regina. Agora a Laura de novo. Sem falar o casinho que ele teve com a tal de Sônia Fontes. Sônia Fontes? Sônia Fontes, Manoel. A mulher que foi responsável pela expulsão do José Maria do seminário. Ela se chama Sônia Fontes. Você conhece essa mulher, Manoel? Bem, lá no hotel tem uma moça hospedada chamada Sônia Fontes. E ela também tem um bebê. Monsureiro. O que é que você está fazendo aí? Monsureiro. O que é que você está fazendo aí? Monsureiro. Foi você, Galário. Você matou Ezequiel. Por que você não me contou nada? Por quê? Que besteira é essa que você está falando, mulher? De onde foi que você tirou essa ideia? Daqui. Não é muita coincidência a sua camisa parecer manchada de sangue bem na noite da morte do Ezequiel? Eu não te falei que eu estava cuidando da parte de um cavalo ferido? Eu não acredito. Ah, não? Olha lá. Olha lá. Olha lá. A paga do cavalo está ferida. Acredite em mim agora? Eu podia tirar o curativo e mostrar a ferida para você. Mas eu acho que a dona não ia gostar. E eu não vou querer me arriscar. Não precisa, não precisa. Macario? Bom dia, Consuelo. O que você quer aqui? Ontem à noite eu estive aqui. Macario, eu não quero mais voltar com você. Não foi para isso que eu vim. Consuelo, eu quero fazer as pazes com você. E te convidar para sair? Entre nós não pode existir mais nada. Nem amizade? Macario, você não é amigo de ninguém. Ah, Consuelo. Você sabe, Consuelo, eu mudei muito. Depois que eu fiquei sozinho, eu aprendi muitas coisas. E uma dessas coisas é a solidão horrível que eu estou sentindo. Você está colhendo o que plantou. Talvez. Mas pense bem. Eu quero ter um... Sabe, eu quero ter uma nova relação com você. Por favor, Consuelo. Pelo menos, pense no meu pedido. Tudo bem. Eu vou pensar. Eu não quero mais tomar o seu tempo. Se você resolver sair comigo, use aquele vestido que eu te dei. Vamos, gente, vamos. Vamos acabar com isso que o fedor aqui está insuportável. Oxa, Juca, eu não sei porque o senhor quer tão desenterrar essa vaca. Faz tempo que ela morreu. Para saber se essa vaca morreu envenenada como as outras. Se foi mesmo assim. Isso não vai provar que a pessoa que matou, ela matou as outras. Mas aí nós temos uma arma contra o macário. Ou contra a pessoa que matou a outra vaca. É, pode ser. Vamos, gente, vamos. E você aí que está parado, seu caboca aí também. Deixa seus companheiros trabalhando. Vamos, mete o enxadão aí. Mas a gente ainda não aprendeu, rapaz. Deixa eu fazer. Tem que levantar o enxadão. Mas é firme. Que esposa caipira que não sabe mexer com enxadão? Ô diabo! Por um acaso, alguma de vocês pegou meu dinheiro que estava no quarto? Regina, eu não costumo mexer em nada aqui assim. Nem eu, dona Regina. Eu juro que eu não mexi em nada. Ai, calma, Brenda. Eu não estou acusando ninguém. Ai, mas só podia ter sido eu. Não, Brenda. Se você está me dizendo que não foi você quem pegou, eu acredito porque eu confio em você. E você também, Bala. Escute, será que não foi o doutor Anselmo? Para alguma despesa da fazenda? Não, não, não. Claro que não. Mas então quem foi? É exatamente isso que eu estou querendo saber. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou! Eu douce! Quem pegou? Quem pegou? O cara vai ganhar a posição para ar Cherninhos. Legenda por Sônia Ruberti